Salve, salve, galerinha, beleza? Aqui é Thiago Oeste fazendo mais um vídeozinho aí pra vocês Tô indo agora ali, glória Pra uns acessórios aí pra colocar na moto Customizar a moto do meu jeito Tava na hora já Mas sem tempo E às vezes sem dinheiro Então agora vou Ver algumas coisinhas ali, ver os preços ali Tô andando na passada no Shopping das Motos Que é aqui na glória Quero aproveitar e agradecer aí Aos mais de 750 inscritos Agradeço a todos vocês aí por Participarem, por estar Deixando o like, se inscrevendo no canal Se você aí não é inscrito Tá vindo pela primeira vez, se inscreve aí no canal Ativa aí o sino de notificações pra Receber as novidades, beleza? Hoje é terça-feira Agora deve ser uma hora da tarde mais ou menos Aproveitei que o tempo estiu um pouquinho Pra poder ir lá Porque esses últimos dias aí só chove aqui no Espírito Santo Tá muito complicado pra sair de moto Tem só saio mesmo pra Pra ir pro trabalho e só Por isso que eu tô até demorando aí a postar um vídeo Mas assim que o sol aparecer e firmar mesmo Vou começar a andar mais E fazer mais uns vídeos maneiros pra vocês Beleza? Mais ali na frente é o Shopping das Motos Fazer umas pesquisas ali Pra ver se tá mais em conta o que eu quero E logo depois eu vou fazer um vídeo aí Mostrando os acessórios que eu vou estar acrescentando na moto Beleza? Vou ficando por aqui Um abraço a todos E até mais! Um abraço a todos